A assinatura do Acordo de Paris para as Alterações Climáticas é nosso convidado, João Pedro Matos Fernandes, Ministro do Ambiente, que hoje está também de parabéns, portanto desde já os nossos parabéns. Antes de falarmos sobre este acordo alcançado na Cimeira Europeia, na última do ano, eu gostava que me fizesse um balanço destes últimos cinco anos da assinatura do Acordo de Paris. Foram cinco anos muito importantes com a certeza de que a decisão, ainda agora apresentada por parte da União Europeia, de acompanhar Portugal, que já tomou essa decisão há três anos atrás, de ser neutro em carbono em 2050 e reduzir em 55% das suas emissões até 2030, são de facto da maior importância. E de uma dupla grande importância, por um lado, para aquilo que é o estancar o aquecimento da Terra, até ao grau e meio ao final do século, e por outro lado, por garantir que já não há dicotomia alguma entre as políticas de sustentabilidade e de crescimento da economia, muito antes pelo contrário, é sobretudo através do investimento na sustentabilidade que a economia vai crescer, só que agora vai crescer mantendo-se dentro dos limites que o sistema terrestre nos pode proporcionar e que já não vale a pena discutir, só mesmo quem nega a ciência é que se atreve a discuti-los. Há aqui também uma alteração de paradigma com a pandemia que afeta o mundo todo, foi criada aqui uma oportunidade também de fazer mais e diferente ou estamos perante a situação que se repete ano após ano, que as maiores economias mundiais são aquelas que continuam a poluir mais e portanto não haverá aqui uma grande diferença e já falaremos certamente no caso particular dos Estados Unidos, agora com o presidente eleito Joe Biden, mas os países que mais fizeram para a sustentabilidade foram países como o Ghana, países muito pequeninos, têm uma dimensão e óbvio que a dimensão de cada um é do somatório delas todas que se chega a uma alteração. Mas há aqui uma oportunidade porque o mundo parou e até então, em termos de alterações climáticas, era impossível fazer parar o mundo e o mundo parou efetivamente. Eu prefiro falar daquilo que são os resultados da redução de emissões em países como Portugal em 2019 do que em 2020. Sim, em 2020 cresceram, cresceram no mundo todo, mas isso foi pela pior das razões que foi a pandemia. Mas em 2019 as emissões em Portugal reduziram-se em 8,5%, muito mais do que a média europeia quando a economia portuguesa cresceu mais do que a média europeia. Vamos lá ver. Eu não tenho grandes dúvidas de que a pandemia nos obrigou a pensar e nos obrigou a perceber que é impossível discutir saúde humana sem discutir em simultâneo a saúde animal e o bem-estar ambiental. É impossível fazer isso dessa forma. Portanto, há aqui um conjunto de valores com os quais eu sinto que nos reencontramos. Do silêncio das cidades, da qualidade do ar das cidades, do valor da ruralidade, da promoção das cadeias curtas de consumo e de distribuição com o ganho ambiental que daí resulta. No caso concreto, a União Europeia, e porque já estava definido, já desde janeiro, com o European Green Deal, isto é, com o compromisso de que a grande aposta de crescimento da Europa ia ser com os investimentos na sustentabilidade, o que acontece é que a bazuca aprovada anteontem obriga, e bem, a que 37% dos investimentos que terão que ser feitos e financiados por essa mesma bazuca financeira tenham como objetivo a ação climática, se quiser, tenham como objetivo o combate às alterações climáticas. Isso significa o quê? Significa que nós podemos ser cada vez mais ambiciosos nas metas. Pense no caso do Programa Nacional de Investimentos em Portugal, 85% dos investimentos previstos para a próxima década têm um impacto positivo na ação climática. E fomos suficientemente ambiciosos até aqui, Portugal foi um bom exemplo? Portugal é um muito bom exemplo, Portugal foi o primeiro país do mundo a declarar-se a neutro em carbono, Portugal reduziu as suas emissões em 26% nos últimos anos, Portugal é o quinto ou sexto país da Europa que utiliza mais fontes renováveis na produção da eletricidade, Portugal é o quarto país da Europa com a maior penetração de veículos elétricos. Como é que, olha, esta semana foi divulgado pelo Serviço Europeu Copérnicos que o mês de novembro foi o mês de novembro mais quente de sempre, a temperatura global, óbvio, quando estamos a falar de globalidade e de números e de médias é sempre muito injusto, ultrapassou em 0,13 graus centígrados o recorde de 2016. Quando sai uma notícia destas, quando é divulgado algo assim, como é que se sente enquanto titular da pasta em Portugal? Sinto-me, obviamente, preocupado e sinto-me com a responsabilidade de estar à altura da ambição que nós próprios temos que ter. Nós não conseguimos, nesses últimos cinco anos, inverter o ciclo de aumento de emissões à escala global, não conseguimos inverter nem no ano de 2020, e falo uma vez mais do planeta, da concentração de CO2 na atmosfera, e portanto não conseguimos inverter a redução ou a diminuição do aumento da temperatura na Terra, ainda não conseguimos fazer. Agora, há sete anos atrás definiu-se como meta para a União Europeia uma redução das emissões de 40% para 2030. E a caindo o Carmo e a Trindade, todos achavam que era completamente impossível que iríamos definhar de mal-estar e de pobreza se isso acontecesse. Não só nada disso aconteceu, como anteontem se definiu que afinal a redução não é de 40%, é de pelo menos 55%. Ou seja, há muito para fazer, é óbvio que há muito para fazer, nenhum de nós pode ficar descansado, mas que há cada vez mais um compromisso político com o objetivo de honrar Paris, e que este parece ser também cada vez mais um apelo ao cidadão, isso é verdade. E é sobretudo muito confortável percebermos que, repito, não há aqui dicotomia alguma, não há nenhuma opção divergente a fazer, ou escolhes o bem-estar, ou escolhes a sustentabilidade. Não. É mesmo escolhendo a sustentabilidade que vamos gerar bem-estar para as pessoas. E como é que olha para os resultados das eleições norte-americanas, depois dos Estados Unidos terem saído oficialmente do Acordo de Paris, há aqui uma nova oportunidade de fazer mais, melhor, diferente. Os Estados Unidos podem ter um papel decisivo até na geopolítica mundial, por exemplo, tendo em conta que o segundo país mais poluente do mundo é a China, que é a segunda grande economia mundial, vai mudar aqui as perspectivas e, portanto, criar até oportunidade para objetivos ainda mais ambiciosos ou não? Eu olho como enorme satisfação para o resultado das últimas eleições dos Estados Unidos da América e também pelas razões climáticas. De facto, era inaceitável que uma administração como a americana repudiasse a ciência em áreas diversas, como sabemos, mas também nesta área. E por isso, de facto, a vitória do Sr. Biden, que já se comprometeu a voltar de imediato ao Acordo de Paris, que nomeou como líder para estes domínios o Sr. John Kerry, que é um homem com provas dadas e com um currículo feito nesta área, é obviamente muito importante. Deixe-me dizer-lhe uma coisa. Os Estados Unidos têm vindo a reduzir as suas emissões, apesar das políticas do Sr. E têm vindo a reduzir porque uma grande democracia como os Estados Unidos da América é muito mais que a sua administração. Estados como o Estado da Califórnia, cidades como a cidade de Nova Iorque são, de facto, entidades administrativas e públicas muito comprometidas com o Acordo de Paris. Agora, passados estes cinco anos da presidência de Trump, se de facto nós não, se a América não voltasse atrás, ia de facto começar a causar danos muito graves e, sobretudo, como dizia bem, ia muito provavelmente arrastar muitos países que se reveem nos Estados Unidos da América. Nesse sentido, a vitória do Sr. Biden é preciosa porque, sim, a União Europeia continua a ser a líder efetiva e política deste processo do mundo, mas queremos muito ter a companhia dos Estados Unidos da América. Sr. Ministro, eu queria recordar aqui o último estudo da Federação Europeia de Transportes, que afinal vem dizer que os veículos, os híbridos plug-in, são tanto ou mais poluentes do que os motores a combustão e, na sequência desse estudo que foi divulgado, ouvimos várias associações ambientalistas, não só em Portugal, mas também em Portugal e aqui ao caso concreto português, a pedir o fim do incentivo à compra de veículos, neste caso dos híbridos plug-in. Depois de conhecido esse estudo, está em curso, está a ser pensado uma alteração na atribuição desses incentivos à compra de veículos mais amigos do ambiente? Vamos lá ver, eu não sei que fim é que pediram, de facto pediram, mas nunca houve nenhum incentivo à compra de híbridos plug-in, nunca houve. Mas a compra... Que pediram o fim, pediram, só que nunca houve. Isto é, o incentivo que é atribuído pelo Fundo Ambiental é exclusivamente aos veículos elétricos. É verdade, sim, que os veículos híbridos e os híbridos plug-in beneficiam de um benefício que não é incentivo algum, que tem a ver com o benefício fiscal e a que foi parcialmente corrigido neste último orçamento. Vamos lá ver. Um veículo híbrido plug-in, sobretudo o híbrido plug-in, não estou a falar de um híbrido normal, um híbrido plug-in, quando utilizado corretamente, é muito melhor que um veículo da combustão. Porquê? Porque há uma parcela, de facto, dos quilómetros que são percorridos, que são percorridos a eletricidade e, portanto, sem emissões. Quem, de facto, comprar um híbrido plug-in e nunca o carregar, como, de facto, o híbrido plug-in tem o mesmo motor que o motor a combustão e não tem o motor elétrico e uma bateria, pesa mais e, portanto, pode poluir mais. Mas é só, de facto, em casos extremos, casos de negligência absoluta do seu proprietário, que um híbrido plug-in pode ter mais emissões que um veículo a combustão. Mas a grande aposta e o incentivo, e repito, nunca houve outro incentivo. O benefício. Vamos lá, então, em benefício fiscal. Não é um incentivo, claro, de 3 mil euros para a aquisição de um veículo, é de um veículo elétrico. Esse sim, essa foi sempre a nossa aposta enquanto forma de mobilidade individual com quatro rodas e é a dos veículos elétricos. E de que forma é que está a ser pensado, por exemplo, o fim do ciclo de vida das baterias de iões de lítio? As baterias são cada vez mais recicláveis e essa é, de facto, uma aposta que a ciência ainda tem que dar alguns passos, mas é mesmo fácil reciclar uma bateria, porque ela pode ser toda fragmentada de forma muito simples e, de acordo com a densidade dos metais que a compõem, eles podem ser separados e podem ser reintroduzidos. Portugal tem uma aposta muito grande em toda a fileira do lítio, que não tem nenhuma aposta mineira, mas sim toda uma aposta da extração, da refinação, da produção de células até à produção de baterias, quer também ter aqui um papel muito relevante na reciclagem dessas mesmas baterias. E já que estamos aqui em jeito de balanço e como Ministro do Ambiente, em plenas funções, gostava de lhe perguntar quando um dia, seja ou qual for, quando um dia deixar a pasta do ambiente, que legada gostava de ter deixado, gostava de ser conhecido, porquê? Bom, eu não tenho alguma dificuldade em responder a essa pergunta porque não faço essas reflexões sobre mim próprio e mais ainda estando em funções. Foi no meu tempo, não quero dizer comigo, foi no meu tempo que o Ministério do Ambiente se transformou no Ministério Central, na política do Governo e o Ministério Coordenador, em que foi muito além daquilo que são as competências comumente atribuídas ao ambiente. Temos a energia, temos as florestas, temos os transportes urbanos e periurbanos. Foi o Ministério que de facto criou um fundo, o Fundo Ambiental, que suscita muitas invejas, mas sobretudo que potencia muito investimento, 970 milhões de euros nestes últimos anos. E é de facto um Ministério com agendas muito claras e todas elas muito quantificadas, seja para o território, seja para o clima, seja para os transportes, nós sabemos mesmo o que queremos fazer. Quanto mais dinheiro nós viemos a ter, nunca, nomeadamente através da baçuca financeira, nunca teremos sobressaltos de como é que o vamos gastar. Sabemos bem como é que o queremos investir, como é que o queremos partilhar com diversos agentes, maiormente com agentes privados para a descarbonização da indústria, para a promoção da bioeconomia. E portanto, acho que somos de facto neste momento um Ministério muito robusto, mas não quero dizer estas coisas na primeira pessoa de singular. Sr. Ministro, obrigada pela presença neste Jornal do Meio-Dia, bom sábado e bom aniversário. Muito obrigado. Bom dia.